Eu moro lá no recanto Tatu mora no buraco, aranha mora na teia O anel mora no dedo, brinco mora na orelha Coração mora no peito, sangue mora na veia Gente boa mora em casa, criminoso na cadeia Porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada Pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas O anel mora na rua, sereno na madrugada A lua mora no céu e o vento não tem morada Aprendiz mora no campo, bem te vi no sertão Baleia mora no mar, lambari no ribeirão Rato mora no paiol, morcego no corão Eu moro nos braços dela e ela em meu coração Palhaço mora no circo, a rima na poesia Pura, pura, purula na mata, na festa mora alegria O rico mora no centro, o pobre na periferia No casebre, em Nazaré, morou a Virgem Maria